Aê, o vulgo do homem é John Low, tá bom? Tá bom, DJ, DJ, DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão A câmera do velho, eu vou, eu vou A brabo, o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco, sacada E aí John Low, e aí John Eu de cantinho, ela me chamou Eu de cantinho, ela me chamou Eu de cantinho, ela me chamou Vai, vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate Aê, o vulgo do homem é John Low, tá bom? DJ Patrick Muniz, o mestre do mandelão A câmera do velho eu vou, 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 a brabo bailou começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco E aí John Low, E aí John Low O que é isso? Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate